Mouraria Ai, Mouraria Das procissões a passar De se ver em vós saudades A na guitarra a solucionar Ai, Mouraria Da velha rua da Palma Onde eu um dia deixei presa a minha alma Por ter passado mesmo ao meu lado ser fadista De cor morana, boca pequena e olhar trocista Ai, Mouraria Do homem do meu encanto Que me mentia, mas que eu adorava tanto Amor, que eu mento como lamento não vou consigo Mas ainda agora e toda hora trago comigo Ai, Mouraria 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 Ai, Mouraria 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 Mouraria